O Grêmio estreia com derrota à frente aos reservas do Ceará, frustra a sua torcida e é sobre isso que a coluna do Edu trata hoje. Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa aqui é a coluna do Edu de hoje. Tu já sabe, quem está nos acompanhando aqui na coluna do Edu é a Fute Fanatics, então clica nesse link aqui embaixo, confere lá o site da Fute Fanatics, faz a tua compra especialmente da camisa do Grêmio. Dito isso, vamos falar sobre a estreia do Grêmio, é cara, a decepcionante estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi para o jogo com muitas ambições, com uma perspectiva muito boa, com uma expectativa maravilhosa, mas não foi o que aconteceu, cara. O Grêmio, primeiro que ele é mal escalado, né? O Thiago Nunes, representado pelo Everton Fornari, acabou escalando três volantes e um deles foi o Lucas Silva. O Evandro até fala na coletiva que a escolha do Lucas Silva foi para trabalhar mais na entrelinhas, para fazer uma virada de jogo, que segundo ele o Lucas Silva tem muito boa. Eu confesso que eu nunca vi assim o Lucas Silva, claro, quem tem um bom passe, passe longo e tal. Fiz até um bom lançamento no jogo e teve um cruzamento no Grenal, enfim. Mas eu não vejo isso como uma, não é como não ver uma qualidade, mas algo determinante que sirva para botar, não, vou botar o Lucas Silva que ele vai me dar isso. Não, ele tem, ele ter esse recurso é diferente de ele te entregar esse recurso, né? Porque a gente vê muito pouco dele disso, né? Sabe que tem, tem, mas e entregar, sabe? A gente não vê muito, não, não que seja uma coisa determinante, não, vou botar ele porque ele vai me dar isso. Não, não é. E não deu, né? Não deu outra. O Grêmio teve uma marcação atrasada, o Grêmio teve esse problema de circulação de bola e o Grêmio podia ter perdido o jogo logo no primeiro tempo. Se não fosse o Breno salvar o Grêmio, em algumas vezes, o time reserva do Ceará mataria o jogo logo no primeiro tempo. O Grêmio ainda faz um gol no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada maravilhosa do Wanderson, né? Um espetáculo de jogada, aliás, o gol do Grêmio no primeiro tempo só poderia sair dessa forma. Só poderia sair de uma jogada individual, porque o coletivo do Grêmio tava muito mal, tava muito abaixo. O Grêmio tinha perdido realmente o meio de campo, coisa que já tinha acontecido no primeiro Grenal da final do Galchão. Um Grêmio sem meio campo nenhum. E quem é que era titular lá no primeiro Grenal? É, o Lucas Silva, sem querer pegar no pé do jogador. Mas, cara, eu tô aqui pra ver o que o Grêmio tá jogando e ver as peças que o Grêmio tem. E, realmente, o Lucas Silva não tá entregando nada de positivo pro Grêmio, né? Enfim, seguindo o Grêmio fazer esse gol, volta pro segundo tempo. Aí, sim, com algumas modificações, o Grêmio volta e tu já vê uma melhora absurda no time, né? Logo de início, o Grêmio já ataca muito bem, perde alguns gols e pá, consegue um empate. Quando tu acha que o time, pá, agora vai. Agora nós vamos atropelar os caras. Afinal de contas, era o time reserva do Ceará. E, com todo respeito ao Ceará, né, o Grêmio tem que ganhar do time reserva do Ceará, né? Mas não foi o que aconteceu. O Grêmio começa a decair. A decair, a decair. E não consegue fazer o terceiro gol. O que era uma questão de tempo. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. O Grêmio não agride muito o adversário, não perde muitos gols. Enfim, o tempo passa, passa, aparece aquele pênalti. O Giz vai pro VAR e diz que não é pênalti. Eu, sinceramente, não consegui analisar direito, né, cara? Foi um lance... Eu não vou condenar o Giz porque eu achei um lance bem de interpretação. Porque ele levanta a perna, ele levanta, mas eu... Cara, não sei, não ficou aquele pênalti, sabe? Eu achei bem estranho, então... Eu achei pênalti... Cara, não sei, sinceramente. Então, por isso que eu vou aliviar o juiz, porque... Eu achei um lance bem estranho, na verdade. E depois o Grêmio, né, ficar nessa daí não cria muito e lá no final acaba tomando castigo, né? Toma aquele gol que o time do Grêmio para, o Breno para. Não pode parar. Mas eu não vou condenar o Breno aqui, né, cara? O Breno, se não fosse ele, o jogo já teria acabado há muito tempo. Que ele não pode errar, que ele não pode parar, é, isso aí é verdade. Mas como é um guri e tá aprendendo e vai errar bastante ainda, faz parte do processo de maturação dele. Isso, eu acho que tá tudo certo e eu acho que a derrota não passa por aí. É claro que foi um lance capital, foi um lance de gol, enfim, mas goleiro é isso aí. Vida de goleiro é bem isso. Enfim, cara, o Grêmio não faz um bom primeiro tempo, retorna no segundo tempo, né? Dá uma sensação de que, pô, nós vamos virar esse jogo, é questão de tempo. Mas, pum, para ali e acaba faltando qualidade. E eu não vou falar a qualidade dos jogadores, eu não tô criticando a qualidade. Desde que dentro desse jogo faltou qualidade, que alguns jogadores do Grêmio ficaram abaixo do que eles podem render. E eu espero de coração que esse resultado não tenha um impacto muito grande dentro do grupo, né? São três pontos que a gente acaba deixando por aí, que poderão fazer falta numa sequência de campeonato. Mas como o campeonato é longo, a gente tá aí pra lutar por esse campeonato. Eu espero que esses erros realmente não se repitam. Murizada, fica aqui o meu agradecimento a todos que me acompanharam nesse vídeo, né? Até aqui, tu acompanhou até aqui, deixa teu like, deixa tua opinião, que tu sabe que é muito importante, né? Eu sempre acabo lendo e respondo na medida do possível. Tá bom, Murizada? Um forte abraço aí, me sigam nas redes sociais, arroba eduandriotti, tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta. Grêmio e não adianta.